Ela fala sobre a diminuição na fila de espera pelo visto. Ai, que coisa boa isso, né? Que notícia boa! Bom dia, doutora! Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos aqui no Café com a Vanessa. Espero que a sua semana esteja começando com muita alegria. Eu tenho uma notícia muito boa hoje, pra começar o mês de junho, que já conhecemos como mês de férias, ou mês quase chegando nas férias de julho, quando muitas famílias preparam, já começam a planejar as suas viagens, que as crianças estão chegando no período de férias. Aqui começaram as férias essa semana. Enfim, se lembramos, no tempo da pandemia, tudo estava parado, os consulados, a imigração, não estavam agendando entrevistas para vários vistos, inclusive visto de turismo e de estudante. Bom, agora, nessa pós-pandemia, nesse período de pós-pandemia que estamos agora, os consulados têm trabalhado muito. O Departamento de Estado tem fornecido mais funcionários. E os consulados, principalmente no Brasil, que é o que interessa a gente, estão ativamente trabalhando para tentar agendar essas entrevistas de visto de estudante, visto de turismo, para que as pessoas possam vir, curtir, viajar e vir aqui nesse país maravilhoso onde eu estou e que muitos querem conhecer e até morar. Então, se vocês estão planejando essa viagem sua para junho ou para julho, comecem já o seu planejamento, tentem o seu agendamento para entrevista do visto de turismo ou de estudante, porque realmente eles estão agilizando e muitos consulados no Brasil estão tentando realmente fazer com que as pessoas não tenham que esperar aqueles períodos muito longos para poder conseguir o tão queridinho visto de turismo. Então, fica a dica, comecem o seu planejamento e agora as coisas vão realmente caminhar mais rápido, porque o Departamento de Estado, que é quem governa os vistos e os consulados americanos no exterior, estão trabalhando para ajudar as pessoas realmente vir conhecer esse país maravilhoso. Fica a dica, boa semana para vocês e boa viagem! Ó, que dica boa, doutora! Essa tá quente, essa tá quente, porque tava demorando, né, doutora? Pediu visto, meu Deus, que demora! E muitas recusas também, mas obrigado pela dica e você que tá pra viajar, quer ir pros Estados Unidos, então já se organize, já agende o seu visto. E ó que notícia que a doutora trouxe pra nós. Ó, o Instagram da doutora Ingrid Domingos tá aqui na tela pra você. Se você quer conversar com ela, você quer tirar suas dúvidas, quer saber um pouco mais sobre essa questão de visto. Olha que coisa boa nessa terça-feira! Mas terça-feira, ah, meu Deus, o programa vai ficando por aqui. É, vai ficando por aqui. Mas amanhã, quarta-feira, às 11 horas da manhã, você tem um compromisso marcado comigo, isso mesmo, aqui no Café com Vanessa, pela Rede TV Tocantins. Se você perdeu algum conteúdo e você fala, puxa, eu queria ver de novo aquela entrevista, ah, eu queria de novo ver aquele doutor, aquele médico, eu queria muito saber, é só você entrar no YouTube da Rede TV Tocantins, conferir o conteúdo que você quer e pronto, é isso aí. Hoje, nessa terça-feira, eu desejo a você a melhor terça-feira da sua vida, que você viva um tempo de liberações, um tempo de paz. Se hoje é um dia de recomeço, hoje é um dia de recomeço pra você, então que você recomece, regado de instruções e direções pra que você possa ter toda a vitória, todo o sucesso que você precisa. Café com Vanessa, vai ficando por aqui. Que Deus te abençoe, valeu demais. Tchau, tchau. O time Ferpan entra em campo pra fazer a diferença. No meio campo, a galera da irrigação. No ataque, a equipe da construção. Nas laterais, tudo para mecânica. Na zaga, nossa equipe de vendas está sempre alerta. Com o time Ferpan em campo, quem sai ganhando é sempre você. Ferpan, a campeã dos preços baixos. Hoje eu vim falar com você, que gosta de uma casa arrumada, que está preparando pra receber uma casa nova, apartamento novo, ou dar uma repaginada na casa que você tem, que o lugar certo é aqui na tecidaria Cardin. Nós temos tudo o que você precisa pro conforto da tua casa. Temos cortinas persianas, temos tecidos pra confecção ou reforma dos seus estofados, temos roupa de cama, temos manta, almofada, tapete pra sala, tapete pro banheiro, cheirinho pro ambiente. Então, tudo o que você precisa. O conforto da sua casa, nós temos aqui. Convido você a vir aqui na loja, conhecer nossas instalações novas, tem a equipe toda preparada pra atender você e ajudar você a realizar seus sonhos de decoração da sua casa. Na 104 Sul, esquina aqui com a Ferpan, uma localização bem bacana, com estacionamento. Vem pra cá! Salve, salve, meu povo! Já estamos na sua tela, diretamente do estúdio da nossa Rede TV, é claro, na nossa capital Palmas, em mais uma edição do nosso Alerta Tocantins, agradecendo ao Papai do Céu por mais esse dia, né, que ele está nos proporcionando pra ficar nesse tete a tete. Eu daqui, você daí, nós dois juntinhos, através da emissora que mais cresce em todo o nosso estado do Tocantins, é a emissora que cresce junto com você. Vem junto comigo porque já estamos ao vivo, é claro, pelas redes sociais, já lá no nosso canal no YouTube, Rede TV Tocantins. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você em todo o Brasil que já está acompanhando o nosso Alerta Tocantins. Lá no Instagram também estamos ao vivo, simultaneamente, através do nosso endereço, RedeTV Underline TO, e do nosso site, www.redetvto.com.br. Agradecendo sempre pela sua companhia. Participe através do DDD 63 981 14 33 39, tá bom? Inclusive você que nos acompanha pelo canal fechado, pela Claro TV, pelo 520, ou pela Vivo TV, pelo 517. Você também que já está ligado através do 29.1, em todo o nosso estado do Tocantins, você na nossa capital, seja bem-vindo sempre, tá? Fica junto com a gente porque tem muita informação. A realidade do dia a dia, você sabe, você acompanha através da nossa equipe de jornalismo, e sempre com você aí do outro lado, participando com a gente através das plataformas digitais, aumenta o volume do teu televisor, do teu computador, enfim, do teu smartphone, e fica junto com a gente aqui no Alerta Tocantins. Presta atenção, porque na edição de hoje, você vai acompanhar todos os detalhes sobre o caso de um homem com o rosto coberto, que atirou contra o jovem que estava em frente a uma residência. Esse caso aconteceu lá em Araguaína, e nós vamos contar essa história para você que está ligado no Alerta. Veja também. Um indivíduo que estava, um motoqueiro que estava transitando aqui na nossa capital, em sua motocicleta, foi morto em frente a uma escola. Você vai acompanhar os detalhes desse caso. Veja também. Proprietários de construções abandonadas são notificados na região sul de Palmas. Você confere tudo isso e muito mais a partir de agora, o seu Alerta Tocantins desta terça-feira, dia 6 de junho, Dia Internacional da Logística. Nós já estamos no ar. Que bacana, hein? Agradecendo sempre pela sua audiência, agradecendo sempre pela sua companhia. Ei, quer ficar por dentro dos fatos e dos acontecimentos? Como diz a música, né? Investe aqui na nossa Rede TV, porque aqui a realidade, é claro, você acompanha com todos os detalhes através da nossa equipe de jornalismo. Vou para um rápido intervalo, mas, ó, é o break mais rápido do Brasil. Já já estarei de volta, é claro, com muita informação, com a sua participação e também lembrando a você sobre, é claro, as novidades que já entram aqui na nossa grade, na grade da Rede TV Tocantins, para todo o nosso estado, para todo o Brasil, a partir de segunda-feira, dia 12 de junho. Portanto, dia dos namorados, né? Ou dia dos namoridos, né? Ó, é um instante só, não saia daí. Mundo dos Ferros, o campeão dos preços baixos. Tudo em ferro e aço para sua obra no campo ou na cidade. Mais de 30 anos de atuação no Tocantins. Temos o estoque mais completo e entregamos em todo o estado, com agilidade e atendimento personalizado para o que você precisa. Atenção agricultor ou pecuarista. Oferecemos um mundo de opções para a sua obra rural. Mundo dos Ferros. Credibilidade, segurança e qualidade para a sua obra. A solução TI Serviços Inteligentes trabalha na manutenção em equipamentos de informática, como no breaks de pequeno e grande porte, impressoras e plotters, monitores, projetores multimídia, notebooks e servidores, redes e outros. Oferecemos assistência autorizada de diversas marcas e vendas de equipamentos de informática. Venha conhecer nossos serviços. Solução TI. Serviços Inteligentes. Fone 63-3215-8582. Quadra 104 Norte. Avenida LO-02, Lote 32. Palmas. Agora você não precisa se preocupar com a limpeza da sua residência ou empresa. A Destaque Limpeza está à sua disposição e oferecendo serviços como limpeza de vidros especializada, carpete, estofados, fachadas e muito mais. Atendimento com a máxima qualidade e rico em detalhes para deixar a sua empresa ou residência impecável. Pensou em limpeza? Lembre-se, Destaque Limpeza. Na Inspire Academia oferecemos a amplitude que você busca. Com espaços amplos, equipamentos modernos e possibilidades infinitas. Marque a sua aula experimental e venha treinar conosco. Inspirar a sua confiança sempre será o nosso maior investimento. Inovando sempre para estar cada vez mais próximo do cidadão. E a tecnologia é a nossa maior aliada nesse propósito. Servidores e magistrados cada vez mais conectados através de projetos que diminuem distâncias, geram agilidade e unem esforços para ampliar o alcance da justiça. Porque o que você mais precisa é saber que tem com quem contar. Poder Judiciário do Tocantins. Justiça mais próxima e inovadora. A Igreja Cristã Maranata tem uma programação especial para você. Aos domingos, às duas e meia da tarde, você assiste um programa feito para você e para a sua família. Mensagens profundas e importantes para você entender o momento que estamos vivendo e conhecer o significado do que acontece hoje. Não perca! Todo domingo, às duas e meia da tarde, aqui neste canal. Maranata, o Senhor Jesus vem! Volta por aqui, agora sim, né? Agradecendo mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado por essa companhia para a live especial que vocês nos fazem todos os dias. Hoje é terça-feira, né? Segundo dia do... O que é? Segunda semana de junho, né? Segunda semana de junho? Uma semana e meia, né? Praticamente, né? É uma semana e meia de junho. Período de festa junina. O pessoal dançou no platinho aí. Não tem mais músicas de quadrilha aí, não, né? Um negócio que seja mais voltado para esse mês, que é um mês, inclusive, que tem as festividades folclóricas em todo o território nacional, né? Por falar nisso, fiquei muito feliz porque ontem eu estava conversando com o meu filho mais velho e ele disse Pai, nós vamos nos apresentar no dia 8 de julho. Encerramento da quadra junina, a gente vai... A nossa última apresentação vai ser aí em Palmas, no Tocantins. Olha só que bacana! Show de bola! E aí, é o seguinte, eu estava falando olha só que bacana, meu filho! E aí, eles vêm, minha diretora, se apresentar pela quadrilha Explosão Jovem, que é uma quadrilha da região nordeste do estado do Pará. Já tem uma tradição, já foi vice-campeã brasileira, já foi campeã paraense várias vezes, campeã do festival folclórico em Traquateu, que é a região nordeste do estado, que tem um dos maiores festivais, não só do estado do Pará, mas também um dos maiores do norte do país. Olha só que bacana! E aí, a quadrilha Explosão Jovem vai vir se apresentar aqui em Palmas, na nossa capital, no dia 8 de julho. Que bacana! Período de férias, já, né, para encerrar. Será a última apresentação da quadrilha esse ano. Quadrilha Explosão Jovem, falar nisso, grande abraço para todos da Explosão Jovem. e eu, essa quadrilha, ela foi, ela foi, ela foi, idealizada pelo meu compadre, Lucião Marco, que infelizmente faleceu há dois anos atrás, mas deixou aí um grande legado. E agora está com Rodolfo Costa, também é um amigo nosso de muitos anos e eu ajudei essa quadrilha há muito tempo, né? É uma quadrilha folclórica, tá? Olha só que bacana, legal, né? Será um privilégio recebê-los aqui. E aí, com certeza, é bom que eu ainda vou matar a saudade do meu filho, que inclusive vai vir morar comigo a partir de agosto, vem passar aqui pelo menos um ano comigo, olha só que bacana, meu filho mais velho que é, é ele que me deu minha primeira netinha, já suavou, gente, ó. É, mano, cabelo branco, a idade chega para todo mundo, vai chegar para você também, tá, Flavinha? Ou você pensa que você vai ficar de molho no formol, hein? Só que não, tá? Grande abraço para você que já está ligado, ligado aqui no nosso Alerta Tocantins. Ó, gente, Alerta Tocantins na última semana, em toda a nossa região, pessoal já sintonizado, através da emissora que mais cresce em todo o nosso estado, os nossos telespectadores, que eu tenho um carinho muito grande nas Aurenias, 1, 2, 3 e 4, lá no Taquaralto, o pessoal no Taquari, Lago Sul, Bela Vista, Morada do Sol, lá em Santa Fé, Luz e Mangues, e também, é claro, nos planos diretores, Norte, Sul, Lerte, Oerte, onde quer que você esteja, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, aumente o volume do seu televisor, tá bom? Aumente-se o som aí, aumente-se o som aí, ó. Agora sim, agora sim, estamos em clima de festa junina, né? Será que eu sei dançar, eu nunca aprendi a dançar, eu sou um zero à esquerda quando se trata de dançar, mano, eu vou te contar, eu, hein? Grande abraço aí a todos os quadrilheiros, né? Pessoal que enriquecem os nossos festivais folclóricos em todo o nosso país, e aqui no nosso estado do Tocantins, não poderia ser diferente, né? Olha só que bacana, realmente uma tradição que merece ser levada, continuada aí, de geração em geração, porque realmente é uma cultura do nosso povo, é uma cultura da nossa gente. Que legal, show de bola. Elemoel, tu sabe dançar quadrilha, sabe, mano? Tem que ter um dançarino aí pra gente colocar aqui, né? Então a gente tem que pegar, tirar um dia aí, minha diretora, nem que seja no último, no último dia de julho, na última sexta-feira agora, nesse mês, a gente tem que vir, né? Caracterizado, né? Pelo menos de quadrilha, olha só. É, rapaz, olha aí, que bacana, tá dada a ideia aí, tá bom? Tá bom? Vem todo mundo, Flavinha, vem de Maria Chiquinha, né? Vou colocar, rapaz, vem pra cá rapidinho. Minha diretora, tô tendo uma ideia aqui, presta atenção, nas quadrilhas não tem aquele negócio de noivo, noivo e noiva, né? Quem é que vive brigando aqui dentro da TV agora? Que isso, meu filho, calma. Tá aí, tá dada a dica. Hein? Fazer um casamento fictício aqui. É quem briga, né, mano? Se bem que eu não brigo, né? Não precisa brigar, minha diretora. Não, não é bom ficar brigando, né? Pra brigar não é, né? Pensei que fosse a Flavinha que estivesse abrindo a porta ali com o martelo pra jogar na minha cabeça. Já que ela entrou... Porque o seu alerta já está na sua tela. E a gente começa falando, é claro, sobre o caso de um homem que estava com o rosto coberto e atirou contra um jovem que estava em frente a uma residência. Esse caso aconteceu lá em Araguaína. E quem vai contar essa história pra gente com todos os detalhes é a nossa querida repórter, nossa mística, Daera Cardoso, na tela do Alerta. Um homem com o rosto coberto por uma camisa chegou atirando contra um jovem de 23 anos na madrugada do último domingo em Araguaína. O caso ocorreu no setor universitário quando a vítima, identificada como Rivaldo Luiz Castro dos Santos, estava bebendo com um amigo quando um homem saiu de um lote com a camisa na cabeça, cobrindo parte do rosto e iniciou os disparos por arma de fogo. Em seguida, ele fugiu do local. O SAMU chegou a ser acionado, mas ao chegar ao local, apenas constatou o óbito da vítima. Ele foi atingido por três tiros no rosto. A polícia apreendeu na casa do jovem uma espingarda, mas, segundo a esposa, a arma pertencia a um primo. Ele era usuário de drogas e, quando menor, teve passagem pela polícia por ato infracional análogo ao roubo. O caso será investigado pela 2ª Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP de Araguaína. Está aí, portanto, olha só. Mais um jovem que foi, é claro, pego de surpresa em frente à sua residência e, mais uma vez, lá em Araguaína. Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas em Araguaína parece que cai toda semana no mesmo lugar, né? Está se tornando comum os casos de algumas pessoas que são alvejadas com disparos de armas de fogo lá em Araguaína. E, olha, não é o primeiro caso em que a vítima estava em frente à sua própria residência. Essa é a grande realidade. Crescendo cada vez mais a violência urbana aqui no estado do Tocantins. E o que a gente via antigamente só nas grandes cidades, ou seja, só nas capitais dos estados, infelizmente, estão se espalhando aí, ou está se espalhando, também pelas cidades do interior. Essa é a grande realidade. Se bem que a Araguaína também é uma metrópole praticamente, né? É como se fosse a segunda capital aqui do...